Segundo Carreira do ano que a gente vai resenhar hoje Infelizmente não trago boas notícias Livro de hoje é Manuel Carreira e Yoga Livro que acabou de ser lançado pela Alphaguara Foi publicado originalmente na França em 2020 Nosso segundo Carreira resenhado esse ano A gente acabou de fazer a resenha do adversário Mas eu achei que podia ler um outro Carreira Meio que seguidinho, até porque as histórias do Carreira Geralmente são muito diferentes uma da outra Principalmente quando o assunto é não ficção Mas cara, esse livro aqui não deu Esse aqui realmente não deu pra mim Não foi legal Não tá bom Tem algumas hipóteses pra isso A gente pode A gente sempre pode recorrer Aquela tentativa covarde de não funcionar pra mim Porque daí você não precisa explicar Não precisa dar razões pela qual o livro é ruim Você fala assim, é só eu Cara, vamos lá Yoga é um livro do Carreira de não ficção Que é onde eu acho que o Carreira é realmente brilhante A gente já resenhou três livros do Carreira aqui O Adversário, o Limanov e o Eu Estorvi e Vocês Estão Mortos Então o Murilo pode deixar o link pra vocês aqui E aí, pô, fiquei sabendo que ia lançar um outro De não ficção, falei legal, vou dar uma lida O livro começa com o Carreira tentando escrever um livro sobre yoga e sobre meditação A partir de um Vipassana que ele fez na França O Vipassana, pra quem não sabe, é um desses retiros de meditação Que você vai lá e passa dez dias isolado Meditando dez horas por dia E comendo frugalmente E fazendo nada Não pode nem falar muito com as outras pessoas Então você tem que ficar em silêncio Por dez dias, né E ele, como ele é um cara que já praticava yoga Já praticava meditação E já teve algum tipo de Contato Com essas práticas Tanto pela yoga que ele faz Quanto pelo Tai Chi Chuan Que ele também já praticou Ele achou que seria uma boa Fazer isso Então ele vai Pro Vipassana Já com a intenção de escrever um livro sobre yoga De maneira que a coisa aqui Começa a se aproximar mais De uma dessas reportagens Assim, né Estilo Estilo época, né Estilo É Eliane Brun das antigas, né Porque antes Eliane Brun fazia essas paradas Hoje em dia Eliane Brun Tentando morrer, né E aí tipo, essa é a vida dela Tipo, foda isso, né E aí já no quarto dia de Vipassana O pessoal da organização lá do retiro Retira ele O pessoal do retiro retira ele De lá Porque acontece o massacre do Charlie Hebdo Pra quem não sabe O massacre do Charlie Hebdo Foi um atentado terrorista Que aconteceu em janeiro de 2015 Na França Que consistiu num grupo De jihadistas invadindo o Charlie Hebdo Que era uma espécie de revista de humor Assim, algo Algo tipo um pasquim do inferno Uma média Barra pesadíssima, assim E fuzilaram os cartunistas As pessoas que trabalhavam lá Coincidentemente saiu Mais ou menos na época Em que o Elbeck Lançou o Submissão Que é um romance distópico dele Que ele fala como seria a França Governada pela Irmandade Muçulmana Que ele estava vendo Assim, a ascensão do islamismo Na política da França E ali alguns cartunistas E artistas intelectuais Assim, morrem nesse atentado Entre eles o grande Volinsky Que é um cartunista fenomenal Que vocês não conhecem o trabalho Eu recomendo que conheço E morre um amigo muito próximo dele Que tinha deixado ali acionado Enfim, então acontece isso E tiram ele de lá Acho que até é muito impactante A maneira como tiram ele de lá Ele até coloca o nome do capítulo Diz coisas muito sérias Estão acontecendo no nosso país Viram pra ele e falam assim Você vai ter que sair Porque coisas muito sérias Estão acontecendo no nosso país E aí acontece essa coisa Que o Carré faz Já fez com o Limanov Já fez com alguns outros livros dele Que é conectar a narrativa pessoal dele Com fatos históricos E coisas que estão acontecendo Num quadro maior A partir desse episódio De que ele é retirado Ele mergulha numa depressão imensa E tem que ficar quatro meses internado Num hospital psiquiátrico Passa por terapia de eletrochoque O cara fica na merda Fica assim completamente Na bosta mesmo Se é sem separado da mulher E ele já não consegue mais olhar Pro sucesso que ele tem Com todos os livros dele Ele agora só consegue Enxergar a tristeza Não quer mais estar vivo Ele quer morrer Enfim E ainda mais posteriormente No livro O editor dele O editor que fez Acompanhou a carreira dele toda Morre também Só desgraça Então o cara estava lá Para escrever um livro Que ele fica falando o tempo inteiro Que é um livro Um livrinho simpático e perspicaz Ele usa essa expressão Várias vezes ao longo do livro Porque ele escrever um livrinho Simpático e perspicaz Sobre a yoga e sobre a meditação Acaba virando um grande relato Sobre o miseria fodido Sobre o qual ele passa Em linhas gerais O livro é isso Beleza O que a gente tem Para falar sobre esse livro Antes da gente falar Sobre as impressões É que esse livro foi Envolto em uma certa polêmica Que foi a seguinte Envolvendo a ex-mulher do Carreira Depois dos últimos romances Do Carreira Que é o reino lá E aquele Uma história russa Enfim A mulher do Carreira Pede para que ela Para que ele não publique coisas No livro dele Sobre ela Ou sobre a filha dele Sem o consentimento dela E aí ele Dá uma mexida Nesse livro E ele acaba entregando Uma versão aí Que não convence muito E ela fica tentando ver Se processa ele ou não E depois No final dos contos Termina não processando E Ao fim e ao cabo Isso ajudou bastante A alavancar E as vendas do livro E etc Pois bem Eu acho que Na minha Principal elaboração Hipotética Eu acho que é aí Que está a fraqueza Desse livro Esse livro aqui É o Emmanuel Carreira Que a gente já conhece Tentando E em certa maneira Conseguindo fazer Esse livrinho Simpático e Perspicaz Já vou falar sobre isso Mas numa coleira Sabe E aí ele já está Sendo censurado E aí eu acho Que ele perde Substancialmente A força dele Sabe E aí E acontece a coisa Do Simpático e Perspicaz Porque ele é Simpático e Perspicaz Meio que o livro inteiro Porque justamente Ele não pode ser Muito desagradável Nesse livro Ele pode ser Desagradável Com ele mesmo Ele pode ficar ali Explorando Toda a miséria dele Toda a depressão dele O que é muito foda Porque ele é um cara Super rico E mora em Paris Enfim E a gente fica achando Quando o cara Está nessas aí A gente acha Que o cara Tem que calar a boca E ficar feliz Um pó Não pode ficar deprimido Mas isso é o nosso Olhar não empático Para a coisa A gente tem que Sempre tentar entender A dor do outro Por mais absurda Que ela possa parecer Para a gente O livro Simpático e Perspicaz Ele está aqui O tempo inteiro Principalmente na Primeira metade Do livro Ou antes que ele É tirado do Vipassana Porque ele fica Fazendo uma certa Elaboração Sobre o que seja A meditação Sobre a Yoga Jogando uns fatos E umas frases E etc Que é o tipo De livro Que eu particularmente Acho irritante Que é aquela literatura Que não agride Aquela literatura De fé diversa Que você fica lendo E fica absorvendo Pílulasinhas E informações E frases Marotinhas Para que você possa Se sentir Levemente mais erudito Com ele Ao final da leitura É um tipo De literatura Que eu vejo Que é muito praticada Por gente rica Gente rica Gosta muito De escrever Esse tipo de coisa Gente rica Não escreve nada De muito De muito incômodo De muito Em linhas gerais Não todo Tem alguns que fazem isso Mas é muito isso Aquela coisa De uma vida Mais Dá para ver O tipo de vida Que as pessoas levam Só pelos livros Que elas escrevem Às vezes Até quando é ficção E a coisa não tem nada a ver Com relatos pessoais Mas assim O tipo de informação Que ele vai buscar O tipo de referência Que você joga ali Já meio que dá para sacar Aonde que a coisa acontece E até onde a pessoa Está disposta A estudar Tal tema Enfim E a coisa simpática Do livro Continua Mesmo quando ele está Na parte depressiva dele Porque ele fala Com um tom Excessivamente obsequioso E respeitoso E gentil De todas as pessoas Que estão à volta dele Então todo mundo É maravilhoso Todo mundo é bom Todo mundo é querido Todo mundo é simpático Ele sempre tem uma coisa Boa para falar Das pessoas De uma hora que ele fala Eu posso falar O que eu quiser Sobre mim mesmo Mas sobre as outras pessoas Não Meio que sinalizando A tretinha que ele teve Com a ex-mulher dele Mas também Quase como se estivesse Justificando Esse tom vaselina Que ele deu Para o livro E aí a gente Já tende A achar o livro Assim meio Ah Tá Não muito bem realizado Nesse sentido Até porque Me parece E fica meio Me parece não Fica meio evidente Quando você lê ele Que ele estava Pretendendo coisas Muito maiores Com esse livro E ele está sendo Ele está sendo Segurado o tempo inteiro Ele está Ele entregou Cortou várias coisas No livro Enfim E acabou Não 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 fazendo Não realizando Aquilo que a literatura Dele pretendia E daí a gente pode dizer Que é um livro Mal sucedido Nesse sentido A gente consegue perceber Claramente que ele tinha Uma outra intenção E não realizou Essa intenção Por isso o livro É ruim Não é que não funcionou Para mim O livro é ruim Ruim nesse sentido Não que ele seja Todo de jogar fora Ainda tem coisas Muito boas nele Principalmente o fato De ele ter sido Escrito pelo Carré Carré é um cara Escreve muito bem Tem excelentes Colocações Tem um ritmo Muito bom O cara tem um domínio Muito claro De como Conduzir o leitor Por páginas É um livro Que não aborrece Já falei Então assim Se você não tiver Tão interessado No que ele tem Para realizar Literalmente Com esse livro Você ainda pode se divertir Lendo as páginas dele Achando o livro simpático E etc O que mais Que eu tenho Para falar sobre ele A parte da yoga Da meditação Assim Ela é interessante Porque Ele é um cara Que realmente Tem um olhar Muito Honesto Para a coisa E eu Já fui praticante De yoga De meditação Por algum tempo Posso dizer Que o negócio Realmente funciona Não é Uma coisa Assim Não é Wishful thinking Não Você consegue lidar Com Você consegue domar Bastante dos seus demônios Suas ansiedades Essas coisas Assim Com meditação Yoga e tal Se você sofre De ansiedade E de depressão Enfim Recomendo muito A yoga Meditação Como Remédios paliativos Para isso Acho que você tem Grandes chances De conseguir Superar bastante Do que você Possa estar sentindo Que esteja te tolhendo Na vida Por meio Dessas técnicas E ele De certa maneira Faz algo Que seja Aquilo que Um ocidental Deveria fazer Quando olha Para um tipo De saber Ancestral oriental Dessa natureza Que é Não Abraçar E tentar Pensar Como oriental Que eu acho Que isso aí Acho que é o fim Da picada A gente sabe Que não dá Para você Fazer isso Hoje em dia A gente se estrutura A partir do ambiente A gente se estrutura A partir da sociedade A gente se estrutura A partir da linguagem Não tem como você Começar a achar Que você é indiano De verdade Só porque você começou A fazer yoga E ver o que Dá para você Absorver Daquilo E o que Aquilo ali Pode te trazer De ganho concreto Real De melhorias Significativas Na sua vida Tá A parte dele Depois do segundo E terceiro Terço do livro Se a gente pode Separar ele Três terços Assim Eu acho que Ele Fica um pouco Modorrento Porque fica Aquela 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 narrativa Meio 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 Exploitation De doente mental Que a gente já viu Em alguns outros livros E que particularmente Acho que agora Já não tem mais o efeito Que teve Em outrora Nas primeiras 50 publicações Do gênero Eu acho que Essa coisa De você Explorar muito Eu acho que Até uma coisa Que é da nossa Criação Do tipo Cara Ficar fazendo Um pornografismo Assim Dessas Dessas Suas fraquezas No meio De um livro Como esse Pode parecer Meio que Uma manobra Assim Uma saída Meio fácil Demais Sabe Porque aí Porque daí De novo É o É a cilada Do Amelie Poulan Já falei disso Em outros vídeos Mas enfim É aquela coisa O cara O Amelie Poulan Joga pra um Pra um lugar Em que você Não tem outra saída A não ser Achar aquilo bonitinho A não ser simpático A não ser reagir Aquela coisa De acordo Com o que é Esperado de você Senão você corre o risco De ser uma pessoa Horrível De você não Ter coração E etc Né Então Acho que é uma É uma É uma saída Muito fácil Inclusive Pro escritor Da estatura Do Carrera Assim Tava esperando Um pouco mais Dele Disso Entendi A partir daí Por que o Call of Colocou aqui O blog Na capa Eu já tinha falado Isso quando a gente Recebeu o livro Eu falei Que se eu fosse Carrera Não ia gostar De ter o Call of Publicando Nenhuma palavra Dele na capa Do meu livro Mas o Call of Sendo um Cara Que não Sabe Fazer Outra coisa Da vida A não ser Explorar Suas próprias Misérias De nórdico Eu acho Que Ele Viu Nesse Livro Assim Um Respaldo Artístico Que talvez Ele não Tenha tido Antes Principalmente Porque o Call of Brigou com a família Inteira dele Assim como o Carré Também Agora Então assim Acho que eles Se entenderam Nessa dor Em comum De tipo Porra Eu não posso Nem explorar Todo mundo Que eu conheço Para ganhar Dinheiro Que sacanagem Isso E depois Ao fim Ao cabo É um livro Bacana É um livro Interessante É um livro Que pode Te trazer Muitas informações Perspicais E simpáticas Sobre a yoga Sobre a meditação E mesmo Sobre os processos Psiquiátricos Pelos quais Uma pessoa Que está em depressão Profunda Acaba passando Mas não é Exatamente Um livro Que vai mudar A tua vida Sinceramente Não é uma coisa Impactante Nem de longe Quanto os outros Livros do Carrera Que eu li O Adversário O Limonov E o Estoril Vocês estão mortos Principalmente O Limonov E o Quer dizer Todos eles Na verdade Acho que Passam um pouco Longe disso Porque aqui Não é uma exploração Não é uma exploração Pessoal Do Carrera Do que seca ele O Carrera Dá um jeito De se inserir Aqui e ali Na história Mas o livro Acaba não sendo Sobre ele Aqui quando ele Está explorando Muito sobre ele Acho que ele Peca um pouco Por isso E deixa De novo De realizar As coisas Que ele pretendia Realizar Nesse livro Que eu acho Que era justamente Passar Para o leitor Que está assistindo Que ia passar Para o leitor Os pormenores Os pormenores Dos detalhes Que levam Ele a passar De uma tentativa De iluminação Para uma Depressão Profunda O que ele pode Fazer no máximo É tentar Ilustrar Usando Pessoas Que estão Assim Em posições Muito periféricas Da vida dele Mas eu acho Que a questão Principal Ali Ele não Pode abordar E por isso Ele Não Não mandou Muito bem Nessa Infelizmente Ainda gosto Muito do Carrere Acho o Carrere Um escritor Sensacional Então Carrere Se estiver vendo Esse vídeo Um abraço Sinto muito Cara Acho que você É um cara Ótimo Eu sei que Quando um Youtuber Brasileiro Fala mal De um livro De Emmanuel Carrere O Carrere Chora na cama Dele por 3 dias Seguidos Enxugando as lágrimas Em notas De 500 euros Mas Eu não posso Fazer nada Eu não posso Trair meus fãs Então é isso Se vocês gostaram De Yoga Já leram Muita gente já leu Acho que eu fui Nos últimos Aqui que leu Porque todo mundo Foi meio ávido Para esse livro E eu deixei ele Um pouco para depois Mas se vocês gostaram Comentem aí Comentem o que vocês quiserem Tá bom E se inscrevam no canal Ajudem a gente No Catarse Porque a gente está Sempre precisando Da assinatura de vocês Colabora com um pouquinho Mensal Você concorre Sorteios Concorre Ao café bacana Da Forbins A uns livros Que a gente bota Para jogo sempre Tá bom E é isso galera Um abraço E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri